Olá, eu sou o Sig, e eu vou tentar te mostrar que o inglês é um idioma muito menos atestável do que parece. Na última aula, que você consegue encontrar em algum lugar, tipo ali ou ali, a gente passou então por presente, passado, gerúndio, participio, uma série de coisinhas, e hoje então a gente vai terminar com os tempos verbais. O futuro é talvez o tempo verbal mais fácil do inglês, porque ele é extremamente simples. Ele funciona simplesmente representando então um dos primeiros verbos modais que a gente vai ver, que é o verbo então, eu. Então, antes de tudo, o que é um verbo modal? Um verbo modal é um verbo que não tem exatamente uma função de tradução também, na verdade o verbo modal serve então para implicitar um modo dentro da frase. Ha! O que isso quer dizer então? Eu vou basicamente então anunciar para o meu ouvinte ou leitor, que seja lá o que for que está vindo ali pela frente, ele vai estar sendo alterado então, mudado para esse específico modo. Então, no caso do will, a partir do momento que eu tenho o will dentro da frase, o meu ouvinte ou leitor entende então que essa frase está então no tempo futuro. Então, tá, como é que isso funciona? Basicamente o que eu preciso fazer então para alterar toda e qualquer frase, é simplesmente colocar então o will antes do verbo em questão da frase. Então, por exemplo, se a gente pegar a frase I walk, tudo que eu preciso fazer então para passar essa frase para o futuro, é colocar então o will ali atrás, portanto I will walk. A segunda forma de fazer o futuro é um modo um pouco mais informal como um todo, mas ele funciona basicamente da mesma forma como a gente faz em português. Então, sente só. Se eu te falar a frase que eu estou indo viajar, tudo bem? Essa frase está no presente ou no futuro? Em tese, sente só. Eu, teu nome, estou presente. Verbo estar. Indo. Verbo ir no gerúndio. Viajar. Tá no infinitivo. Tem algum futuro nessa frase? Mas você concorda que eu ou você do estúdio do Flamengo entendemos então que essa frase está no futuro? Então, da mesma forma como essa frase, eu estou indo viajar, com o som em português, ela também vai funcionar então em inglês. Então, I, eu, am, verbo to be, estou, ser, going, verbo ir no gerúndio, to travel, infinitivo, viajar. Então, da mesma forma como eu faço em português, eu vou fazer em inglês, I am going to travel, e eu estou transmitindo a noção de futuro. Legal. Qual que é a diferença então de a gente falar aqui I will travel pra I am going to travel? Na prática, nenhum. Os dois são exatamente iguais. Existe um sentimento por trás de cada uma dessas maneiras de... Normalmente, quando eu falo I will, eu estou meio que falando de um futuro mais distante, e quando eu falo I am going to, eu estou falando de um futuro mais próximo. Mas assim, não necessariamente, sente só. Se eu te falar I am going to retire, e o verbo to retire é o verbo se aposentar, portanto, eu vou me aposentar, não é hoje, certo? Estou com 24 anos, então eu falo I am going to retire. Da mesma forma como eu posso te falar aqui, daqui a pouco, I will have dinner. Então, eu vou jantar, é relativamente pronto, mas estou usando o eu. Então, na prática, você tem total liberdade de usar qualquer um dos dois. E o último tempo verbal que a gente tem que ver então é o condicional. O condicional, ele vai ser feito em cima de duas variáveis de verbas modais. Então, eu tenho o would, que vem da mesma conceito do will, é basicamente o modo passado do will, mas a gente não precisa entrar nisso. E o could, que é a mesma ideia, por quê? Então, para a gente entender melhor como é que eles funcionam, vamos brincar então com a frase if I were rich, I would travel, e if I were rich, I could travel. E sabe que nessa frasezinha, eu tenho um detalhe. Lembra que na última aula, a gente tinha visto então que o was e o were, eles são o verbo to be então, no modo passado dele, sendo que o was, ele vem com os pronomes singulares, então, I, he, she, it, you, were, ele vem com os pronomes plurais, portanto, we, you, they. Só que nessa frase eu tenho ali if I were rich. Tá, por quê? Então, o que que acontece? Nesse caso, eu não tô falando no passado, concorda? Eu não tô falando se eu era rico, eu tô falando se eu fosse rico. Então, nesse caso que eu tô falando aqui, é utilizando então o verbo to be, nesse caso aqui, do ser, do fosse, no modo condicional. E no inglês, para todos os pronomes, independentemente se é singular ou plural, se eu estiver falando do verbo, do tempo condicional, eu vou estar necessariamente falando então, do were. É por isso que inclusive eu tenho uma música da Rihanna ou da Beyoncé, que é if I were a boy. Tá, beleza. Então, qual que é a diferença? Então, quando eu falo então, if I were rich, I would travel, esse would, ele tá basicamente fazendo a função então de um anunciador. Então, eu tô contando pro meu ouvinte ou leitor, que, seja lá qual for o verbo que vai vir na frente, eu tenho que transformar ele pro condicional. Portanto, if I were rich, I would travel, que eu tô te falando então, é que se eu fosse rico, eu viajar, eu vou transformar o verbo viajar pro modo condicional dele. Da mesma forma, como o verbo to can, ele tá noção então de ser capaz de, eu tô basicamente transformando isso então pro condicional. Portanto, se eu fosse rico, eu seria capaz de viajar. if I were rich, if I were rich, I would travel. Acabou! Yay! Isso é tudo que o inglês tem pra oferecer com tempos verbais pra comentar. Quer dizer que a gente viu tudo que existe pra oferecer no gramático? Não, ainda tem uma série de coisas que a gente tem que ver. Mas gramaticamente falando, a gente agora entende como é que funciona então. Presente, passado, futuro, e condicional. Então, todos os termos verbais existentes no universo estão aí. Tá, e agora? Qual que é o nosso próximo passo? Então, agora a gente vai pegar algumas coisinhas, algumas palavras muito específicas que se costumam dar trabalho. E pra começar, a gente vai pegar o que talvez seja o maior trauma de todo mundo dentro do aprendizado inglês, que são as preposições in, on e at. Então, pra mostrar a diferença do in, on e at, eu vou mostrar pra vocês o meu altíssimo nível de talento artístico dentro do paint. Quando a gente fala então do in, on e at, a gente tá falando então de palavras que são utilizadas pra estabelecer relação então entre dois ou mais objetos, tá? E pra ilustrar isso, a gente vai usar então esse círculo e uma série então de bolinhas, que é tudo que eu consigo desenhar. E ainda assim, um altíssimo nível de precisão, como vocês vão notar. Quando eu tô falando então do in, eu tô falando então da noção então de uma relação, um contato intrínseco entre dois objetos, tá bom? Então eu tô falando então dessa bolinha aqui. Então, em relação ao círculo, essa bolinha azul, muito bonitinha e desenhada, inclusive, ela tá então com uma relação, um contato intrínseco. Tudo bem até aí? Quando eu tô falando do on, eu tô falando então dessa bolinha vermelha aqui ou dessa bolinha aqui. Então, quando eu tô falando do on, eu tô falando então que dois objetos possuem então entre si uma relação, um contato superficial. Quer dizer que a superfície de um objeto tem contato com a superfície desse outro objeto. E quando eu tô falando do at, eu tô falando então, por exemplo, dessa bolinha aqui ou dessa bolinha aqui ou dessa bolinha aqui. Então quando eu tô falando do at, eu tô falando então que os dois objetos possuem então entre si uma relação geral. Ótimo! Mas o que que isso quer dizer? Digamos então que a gente esteja aqui perto então de uma rua, uma belíssima arte muito bem desenhada aqui. E essa é a minha tentativa da Avenida Independência de Ribeirão Preto. Tudo bem? Então aqui a gente tem a nossa coelhinha gracinha. Aqui a gente tem então o pão de açúcar. E aqui a gente tem então o Burger King. Tudo bem? E essa estrela aqui serei eu. Tudo bem? Um pouco mais visual. Então tá bom. Então digamos que um belo dia você liga pra mim que não tu conheces. Sigue! Onde você tá? E eu te falo, ah, eu tô do BK. Só que eles estão Drônebis Piano. Você percebe que na verdade eu não tô no BK, mas eu tô aqui ó, na esquina do BK. Parece triste, magoado, já que eu traí a sua confiança, acabou com a sua amizade. Tá tudo bem, certo? Na verdade o que eu fiz foi usar o BK como um ponto de referência. Tá, legal. Se eu falasse que eu estou in o BK, o que que você imagina? Nesse caso, normalmente a imagem mental que viria é que eu estaria então aqui dentro do Burger King. Estaria então sentado, pedindo um lanche, comendo alguma coisa. Tá bem? Se eu te falasse que eu estou on o BK, eu tenho duas opções. Ou eu tô grudado com o meu corpo no vidro do BK, ou eu tô no telhado. Tudo bem? Vendo alguma coisa no lateiro. Essas são as minhas duas opções. Então quando eu estou falando então em geral do in, do on e do at, não quer dizer então que existe uma palavra específica que só pode usar o in, ou on ou at. Quer dizer então que eu tô determinando o tipo de relação entre dois objetos específicos pro meu ventilator. Vamos para outro exemplo. O exemplo mais famoso do mundo. Tudo bem? The book is on the table. Legal. Eu acredito que todo mundo já tenha assistido todo mundo e o Chris, senão fica a indicação. Mas sabe que nessas escolas americanas normalmente a gente tem aquela carteira que ela tem tipo uma gavetinha, você abre como se fosse uma armada que você colocou coisas dentro. Então em geral o The book is on the table. Mas você concorda que se eu pego uma carteira da tela e eu coloco meu livro lá dentro daquele compartimento, nesse caso eu posso falar que o The book is in the table. Da mesma forma, eu também posso colocar então um livro em algum ponto ali perto e falar Ah, cadê o livro? Ah, tá. At the table. Eu não lembro exatamente onde, imagino, talvez ali, três metros, porque eu não sei exatamente onde ela está, mas eu estou usando então a mesa como um ponto de diferença, tudo bem? Então não é que certos objetos sempre vão utilizar in, com o at. Tudo depende do tipo de relação que você quer estabelecer entre essas duas coisas. Outras três preposições costumam dar bastante trabalho então é from, off e by. Por quê? Porque em geral a gente traduz essas três como de. E aí fica um pouco complicado. Então vamos lá. Quando eu estou falando do from, então, from é uma preposição, olha lá, from é, então, uma preposição que estabelece uma relação, então, de origem entre dois objetos. Tudo bem? Então eu estou basicamente falando que tal coisa se origina em tal coisa. Por exemplo, I am from Goiás. Ok? Quando eu estou falando do off, eu estou meio que dando a noção então de um material ou uma essência de alguma coisa. Por exemplo, a minha mesa ela é feita off madeira. Tudo bem? A minha mesa é de madeira. Eu sou de Goiás, minha mesa é de madeira. E por fim, eu tenho, por exemplo, o bike, que ele vai estabelecer uma relação, então, de autoria entre duas coisas. Então, por exemplo, eu posso te falar que Viva La Vida é uma música by Coldplay. Tudo bem? Então eu estou estabelecendo uma relação de autoria entre Viva La Vida e Coldplay, especificamente, é o autor da música. Tudo bem, vamos para um exemplozinho rápido. Se você pegar, por exemplo, a frase, então, paper is made wood, yay. Então, só para o efeito didático, paper, papel, wood, madeira. Então eu quero falar que o papel é feito madeira. se eu estiver falando do pai, eu estou falando que o papel é feito por autoria da madeira. Então você consegue imaginar a madeira trabalhando em cima de alguma coisa para fazer o papel. Não é exatamente o cenário. Concorda? Tá. Se eu pegar o off, que é o que eu acredito que a maior parte de vocês justou, eu estou falando que o papel é feito de madeira. Mas sempre só. Se eu pegar, então, meu caderno, ele pega com essa bela flore. Dobra. Concorda? Faz o favor. Pega a sua mesa. Não é que eu dobrar ela no meio. Eu vou conseguir levantar a minha. Mas concorda que não é tão fácil assim? O material dele é o mesmo? Então, papel é feito de celulose. Ele não é feito de madeira. A sua mesa é feito de madeira legitimamente. Provavelmente, hoje em dia, costuma ser maciça. Certo? Então, na verdade, o papel, ele é feito freehold. Ele vem da madeira. É uma origem do dia para o próprio madeira. Hoje em dia, ele não é mais. Tudo bem? Então, em geral, a entregar as coisas sejam muito próximas. Cada uma delas traz sua mensagem específica. Se eu quero falar de alguma coisa vem de uma origem específica, eu estou falando de from. Se eu quero falar que alguma coisa é feita de um material, ou de uma essência específica, eu estou falando de off. Se eu quero falar que alguma coisa foi feita por alguém, eu estou falando então. Tudo bem. Fez sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo por que você está achando essa série legal ou por que você está achando ela uma bosta. Me dá o seu feedback. Deixa eu saber como melhorar esses vídeos para as próximas semanas e aqui para frente. E uma boa semaneta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.